Olá rapaziada sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no vídeozão de hoje vamos tá reagindo aí ao conexão z8 que acabou de sair de junho fechou então sem mais delongas sem muita fofoca sem muita ladainha let's go vamos ver qual que é as piada que eles trouxeram hoje Fala soldados na área ou bem tudo ótimo já chegamos em junho a metade do ano e também porra de eslobe esse aqui atrás na resident evil bagulho e o mês mais romântico caralho e por falar nisso como que anda esse seu coraçãozinho aí está apaixonado pelo ariel agora acompanhar as novidades do mês com o novo conexão 8 de junho começando pelo novo passe do soldado do furador de corações o chute o passe de vp temos a k-47 nossa nossa z8 uma arma boa boa z8 vocês não era assim não em cérebro gostei bonitona cara e a o ts 23 guerreiro chegando no passe de gp é não se pode ter tudo na vida né meus queridos porra zp gp tem aquela malimolência mas é aquilo se você quer aquela 47 do passe basta acessar a descrição e comprar ele pela portal de créditos a loja que vende o zp mais barato do crossfire e utilizando o meu cupom sendo fortalece o canal fechou uma nobre o p e e e e os caras que ele além disso tem uma maravilha do make trilha sonora essa de fundo cara é vídeo de fazenda o bagulho também as novidades da da loja do passe do soldado e os novos itens é o que espero que eu não sei se fica cristal é Fox docinho não é o nome dela a dual desert eagle copas e a granada de rosa todos por resgate de moedas já com zp vocês vão encontrar a Fox aquela mais tradicional e a vestimenta Fox docinho é é Fox docinho nem rei não caralho menor porra 10 anos de curso né tio respect my history deixa eu só voltar rapidão aqui que ele falou eu tava brisando isso aqui tá para resgatar com as moedinhas do passe e gays se você é um cara que não coleciona arma não gaste as moedinhas com isso sério espera o próximo passe outras atualizações que às vezes tu pode pegar isso aqui se arrepender firmemente se você é um cara que não coleciona arma ambos permanecer minha opinião tá seguidos de 30 caixas cano pink 30 tá que lá meu cara eu vou nem falar mané deixa rolar isso aqui eu não vou nem comentar vou xingar ninguém hoje não tô tô de boa caixas rosa choque a trinity com mega desconto para você e um amortecedor de quedas por 90 dias sem cadeira lembra que eu perguntei como que estava vocês então eu quero ver como vocês vão lidar com que é uma w uma trg cara é meio estranho isso aqui uma nova caixa veneno rosa é isso aqui é uma scar light tipo aquela scar light rev lá sei lá das quantas e se isso aqui foi uma coach coisa boa destruindo corações e os times inimigos ela vem com as seguintes armas aí lá vem scar light s veneno rosa nossa tá aparecendo um barulho de tiro do free fire cara nossa muito feia mano na moral rapaz é o tamanho do scope desse bagulho cara parece um cano pvc mané que isso meu deus muito feia rg 21 aí falei mané quero uma trg não tava nem fudendo parecendo alto veneno rosa rapaz abaixa essa senso aí meu nobre tá feio e olha isso leque veneno rosa eu já sei se vocês gostam da minha descrição acessa lá vai os meu cupom e ao completar a coleção você ganha granada veneno rosa mas o cartão postal e aí os caras nem se deram luxo de fazer um spray legal né tá cara nem uma coisa pra tudo né a skin dar mais então nossa nossa agora as armas na seu crácio na nossa oi 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 gente me mete eu uso a granada normal mais não meu nobre a granada aries granada fênix granada razer pelo amor de deus jama meh vocês empresão nem mostrar aqui que a granada faz uma granada normal soldados uma pergunta vocês acreditam em amor à primeira vista eu não acredito não eu acredito na macumba olhada na fox patricinha nova companheira de batalha que delícia ela vem duas duas meu Deus ainda bem que eu faço react disso daqui rapaziada seguinte não compre essa boneca pelo amor de Deus a não ser novamente que você seja um colecionador que você tenha dinheiro sobrando e que você às vezes gosta de variar personagens para jogar caso a sua conta seja humilde você esteja procurando um boneco para adquirir que ele seja o seu boneco principal ali padrão mané para jogar de tudo cara não escolha essa boneca ele acabou de falar que ela tem apenas dois slots de habilidade se você quer uma boneca boa e barata que provavelmente vai estar no mesmo valor dessa daqui cara Fox PHD rapaziada Fox PHD ok Fox PHD tem quatro slots de habilidade fechou novamente se você não é um colecionador tem dinheiro sobrando que é uma boneca realmente para jogar não vá nessa Fox aqui de personagem e ainda tem um slot extra que você pode desbloquear garanta personagem especial de maioria dos namorados e ele acabou de falar que tem um slot extra para desbloquear ou seja ela vai até três habilidades mas mesmo assim você vai gastar as ep para desbloquear esse slot e mais ep para colocar uma habilidade muito boa então ainda assim vá na Fox PHD que existe sorte no amor e no jogo e no jogo também vocês lembram que no outro lado informamos que haveria uma atualidade o pideite das recompensas de patentes para soldados iniciantes porra aí depois que eu crio a conta secundária lá vocês vem com essa né é a utilização das recompensas de patentes pois tem elas virão agora dia 15 a só agora né somente para soldados iniciantes até o segundo hahaha do sargento nível 2 se esse é o seu caso temos diversas recompensas para você de palhaçada já no posse do fórum para todos os melhor nem olhar se não vai xingar vocês no fórum ainda aproveitando para trazer mais uma novidade em primeira mão que os apressadinhos vão amar isso mané vocês são apressadinhos um atualização de jogo de mmf é isso danado opcional dentro do mercado negro que permite roletar até 10 caixas bem mais rápido que o normal e isso hein a vigésima terceira temporada das partidas ranqueadas está chegando aleluia né aleluia pelo amor de deus me dá a notícia que vocês tirou a porcaria do santorini é a única coisa que eu quero ouvir nesse vídeo por favor gmmf faz a boa para nós faz e aí como é que foi a sua performance lá foi excelente gmmf só só uma paboma né assistir meus vídeos gmmf vai gostar cada vídeo você vai gostar bem vale lembrar que as recompensas estão incríveis na claro que estão incríveis no poste do fórum quais as recompensas de acordo com seu elo mas ó no final desta temporada temos uma novidade não apenas para o top 100 como também para o imortal que vão receber uma caixa seletiva e poderão escolher uma opção entre as disponíveis se você ficou entre o top 100 a sua caixa seletiva contém as seguintes opções em 4 1s pente duplo império dual coach 19 e 11 império faca império ak 47k pente duplo império cuckre império óculos anti flash ou 80 pedras mágicas todos esses itens são permanentes e como o imortal a sua caixa seletiva vai conter dual coach 19 e 11 império com 80 pedras mágicas escolha com sabedoria mudou mudou e como holy shit man carambite carambolas rapaziada tá canivete né é nossa eu falo merda carambite é foda né canivete porra porra pra caralho mano muda de acordo com o seu elo cara que eu achei muito brabo mano isso aqui tinha no ser fixe não tava de olho faz tempo vai falar para vocês e eu não tô muito animado com o game não tá ligado então tipo não é isso aqui que vai fazer o raipa tá ligado mas com certeza eu vou pegar na conta se pá se pá como por aqui a fila anda já vem chegando a nova vigésima quarta temporada das partidas ranqueadas dá só uma olhada nas novidades e recompensas nova arma de token canivete borboleta de cor conforme o seu nível novos desafios e medalhas honorárias novos imagina imagina um canivete em um top 100 mané vermelhinho brabão só vai ter dificuldade de fazer um um kitzinho eu não porque eu tenho até algumas armas tormenta mas quem não tem rapaz no sistema de rotação salvador ai jesus onde joga 2.0 show de bola tava querendo muito e vem um Ok satélite Ok esse 2.0 ainda não joguei Salvador todo mundo já jogou Minas o cara entre Minas China e Santorini vai não é aceitável porque Minas me lembra muito meu começo quando eu jogava o olho de águia 2.0 dá para jogar vai dá para jogar e satélite 2.0 e mais customização da tela de carregamento e destaque meu Deus mais frufru Z8 chega de frufru cara quanta poluição e para o jogador mais importante de cada facção apaixonou né vamos aí cada facção jogador destaque de cada facção agora jogador destaque de cada facção será evidenciado em cada um dos águia de tela de carregamento baseado em elos pontos medalhas e outras métricas caralho cara e desbota muito frufru tá ligado não tem necessidade disso tudo gente nossa cara depois depois vagabundo não sabe porque tem perca de desempenho tá ligado tipo desnecessário mano apaixonou né não não apaixonei estamos chegando ao final de mais um conexão Z8 aí vocês me perguntam só isso GMMF não tropa temos mais novidades não tropa dizia evento chegando em junho mas vocês sabem nós só informamos as novidades que estão chegando de cara após a manutrição então espero que vocês tenham gostado GMMF é danadinho novidades que trouxemos não esqueçam de comentar aí embaixo qual dela eu vou comentar sim maninho e como sempre obrigado pela sua companhia e até mais valeu povo bonito por mais que você está deplorar eu não consigo abandonado pelo fato de arma o jogo termino do mercado nossa vai para o caralho porra não vou enfim é é isso né e MMMF danadinho como sempre que ele quer tomar carro rapaziada é isso deixa o like se inscreve o link do vídeo original vai tá aí na descrição como sempre vou vou dar essa moral né né Z8 né ainda dou essa moral para vocês né mesmo eu não tendo nada de reconhecimento dentro de 10 anos produzindo conteúdo né em prol jogo mas tudo bem né o otário aqui ainda vai deixar o vídeo de vocês na descrição olha que legal que eu sou é isso rapaziada fiquem todos com Deus e até a próxima temporada isso seu jogar